Canal Rian Mix CDs, a referência em CDs ao vivo no Pará. Nada melhor do que curtir o baile do Carabao, aqui você dança. Esse é o Carabao, esse é o Carabao, bora falar de amor. Já sentiu já? Então se você já sentiu a dor de um amor de verdade, se você já ligou pra essa pessoa e já disse assim ó. Me ligando, amor, nesse momento, mas me fazia falta encontrar de novo. Só por um instante, só respiração. Você já cantou essa música pra uma pessoa? Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento. Sei que existe outro em seu pensamento, mas meu coração... Eu quero ouvir só vocês cantando! Você vem? Vai! E estou morrendo. Estou morrendo. Estou morrendo. Estou morrendo. É tanta saudade. Estou morando em meu pé. Chama essa pessoa de vida! Chama! Vida, devolva minhas fantasias. Eu sonho de viver a vida. Devolva meu ar. E se teu carinho, teu mundo fica tão vazio, meus dias vezes são tão frios, e as doentes me trazem a dor desse amor. Quanto de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Carabao! Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher. Se quer procurar! Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar, se eu tivesse que ter outra. Escutar, escutar, se eu tivesse que ter uma seria você e a outra uma filha sua. Com o olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria por nada nessa vida. Eu não te trocaria nunca. Carabao. O Carabao, quando ele quer machucar, ele machuca, machuca! Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Perdi dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir, aí foi o suficiente pra inventar. E o amigo panda, o swing do panda tá aqui com a gente. Bora, panda! Falou, miau! Eu não quis te atender. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro. Eu vou beijar primeiro. E perguntar, vou me depois. Bora, Tomás, irmão! Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo durou. Carabao! Sempre fale, seja o que Deus quiser. Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou. Aliança no dedo, brinde ao nosso amor. Felicidade é tudo o que a gente quer. Pode contar comigo pro que der vier. O aniversário do nariz, o rei do peixe! Eu te amo, tato! Hoje eu pensei em você. Em como éramos tão próximos. Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui. Carabao! Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Estou com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eu E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E o meu ouvido é HD E nada acabou Tá agindo e preta na área Tá no camarote Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho E aí, Leão do Carabal Entro em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Não me mande para mostrar seu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Será que ela vai? Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego o portadela e eu me quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Meu amigo Arthur do Cavalho Não me mande para mostrar seu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vai comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua bebida Esquece de uma vez que a gente fez Amor E o cabeça de um motor de geladeira Quando pensei que estava apaixonado Ladrão Você sempre vira pro outro lado E quando você dorme penso em Nós dois Meu amigo Éden, o Gordo e o Juninho Preciso conversar e você diz Depois Você já fez amor com uma pessoa Mas pensando em outra Me deu um show na cama Já Só porque me deu prazer Mas esquecer Eu não acredito Aí Você foi me perdendo Entre os dedos Aqui Se você já fez amor Pensando em outra pessoa Diz Pega sua roupa e vai embora de vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Diz Pega sua roupa e vai embora de vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Ainda aqui que eu te ame Minha amiga Carla Silva do Estúdio de Beleza Está aqui Ainda diz Toca aquela pra machucar Você diz que não faz amor Ou mais ninguém Não, que não Está sofrendo agora Juro que estou bem Carabao Se arrepende e chora Por mim deixa pra Minha amiga Carla Silva do Estúdio de Beleza Dama Luísa Não, não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Vem adeus Vem adeus Vem adeus Vem adeus Essa paixão Você já brigou com ele? E você já colocou muitas indiretas lá no teu status? Vem! Foram tantas indiretas eu nem percebi Que o amor da minha vida sempre esteve aqui Aqui! Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração Tu já perdeu a chance já? Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei E aí, Neguinho da Cobajur? De alguma forma A namorada do cara já estava sabendo de tudo Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado está me ameaçando Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já está perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Vai que esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais de mim Meu amigo Carlos Eduardo O filho aí do Tigo Você venceu Vou procurar alguém pra mim Fazer feliz Vou ser melhor assim Mas isso vai ser Meu amigo Diego está aqui com a gente Agora é Diego Na vida tudo passa O seu amor não vou mais implorar Só espero que você Só espero que você Tá em liberte Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Mas eu duvido Que alguém nesse universo Dia vá te amar Mais do que eu Tu duvida que ela faz melhor do que você? Duvido que ele faça um texto Do que já fiz por você Será? Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você me disse Que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ela nunca faz o que você me fez Que a sua indiferença também já cansei Tu tá preparado pra chorar mesmo? Eu te deixo em paz Então te prepara aí Te prepara Qual de nós perdeu mais tempo na vida Qual de nós deixou o primeiro de sonhar E eu quero Quero te dizer amor Dessa solidão Que existe em nós E amiga Rua de Couto Solidão Ao lado do meu grande parceiro André Riveros Hoje aqui do Carabal Carabal Obrigado pelo convite Ouviu? Irmão do que será Alô Lívia Esse amor Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto sei O que que é? É perno pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É perno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor Tem mulher que quando quebra a cara Aí o cara vai dizer Quando você foi embora Eu disse pra você E esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo O que eu digo O amor O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que ela quebra a cara Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado Aí nem realiza suas fantasias Eu dei tudo a você quando não tinhas nada Eita com amor Foi a seta da tua longa estrada E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer E a nossa enfermeira é sem calcinha É tão mal Já que mortadela O ladinho O abraço O Wallace Master tá na área O abraço pra você Lá do New Age E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim Pra mim O canal no Youtube DJ Tô 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 Máximo Máximo O cara que tu arrumou Ele já ficou afim da tua amiga Então não presta Tava bom demais pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco Passa no popom É esmola demais Glareou pra ele E logo veio o sufoco Tava bom demais pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco Meu amigo Roger Vai dizer que eu confia Alô Bianca Aqui Fala Bianca Mas você ficou com minha amiga Foi Se eu te der uma chance Vai fazer de novo E olha o que eu faço Vá pros braços da cadela E eu tô procurando Um pixie novo Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Eu tô procurando Já que ela tá aí Vai Canal Rian Mix Canal Rian Mix C10 No Youtube Essa música Eu sempre falo E sempre vou dizer É daquela mulher Que ama dois homens Ao mesmo tempo Um é pelo dinheiro E o outro Tu já sabe né vida Pois é Depois de tanto tempo Eu com ele e você Você vem me dizer Que eu tenho que escolher Vai E nada é tão difícil E nada é tão ruim E ela diz assim pra ele Você é a minha vida Você é a minha vida Ele é meu mundo Você é o que eu preciso E ele é meu tudo Ser feliz desse jeito Não é só comum Para minha filha Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele E eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casada com ele Na morando com você Eu amo ele e você Não Eu não posso negar Que te amo demais Só Deus sabe a falta Que você me faz Volta pra mim meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei Que o erro foi meu Não precisa dizer Eu fiz tudo errado Eu falhei com você Mas eu não sabia E aí, Paulão? Por o que eu tinha Em minha mão Quando a gente tem Um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando E dessa Nessa vida Todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando O dia do aniversário Do nosso namoro Acordei até mais cedo Doidinho pra te ver Doidinho pra te ver E de repente ouvi a campainha Um abraço a Bichelio, Diego, Lorena Quando eu E o Felipe, o casal do amor Aqui do Carabal Carabal! Carabal! Quase não acreditei Que elas eram pra mim DJ Avaíso Tô na área Aqui O abraço, minha amiga Renata Renata Novaes Tá aqui O abraço do Tom Mariane Você me prendeu Depois disse que não me quero E o andarilho Chora e grito Por seu nome Mariane Toca tudo! Sua Quem diria, né? A gente não se desgrudava O tempo todo Agora nem o endereço tem Eu conhecia cada E aí, suelho do Curião? Agora nem seu telefone Eu sei Eu que vivia A vida à toa Hoje choro Morro a cada dia Sem ninguém Sem dizer também Do nosso sonho De se amar Pra vida inteira Que era nosso juramento E o nosso amigo Sargento Bordalo Um abraço No jornal que me arrebentou Por dentro E a foto do meu grande amor Com outro cara Brindando o seu Casamento E eu que imaginava Que você me esperava Louca de saudade Não sabia dos seus planos Que roubavam nossos sonhos Escondendo a verdade Um abraço Um abraço empresário Max e aquele Nosso amor Aqui do Carabal Pra pessoa Foi loucura E ilusão Se envolver nessa paixão E eu que imaginava Que você me esperava Louca de saudade Carabal Carabal Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Me embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa arrepio E amigo Alisson da família Pantanal tá aqui com a gente Conta sua vida E sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda vida Um momento de E amiga Ana Maria Do Pintos Lancho E a escolha é sua Te ama O que é noite de lua Vem Vem Te atraio com meus olhos Sou sua armadinha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem Te atraio com meus olhos Sou sua armadinha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Máximo Máximo Meu amigo Márcio da Banda Os Brandes Aqui Eu sei que te magoei E eu Eu sei que te fiz chorar Prometo em te jurar Meu amigo Patrick Dona Corte Te mento Não vou mais brincar Te pego Te vejo uma chance Pro meu erro Consertar O nosso amor Não é só romance Você tem de novo Que me aceitar Meu amigo Alain Carlos E o Brunão Alisson Da família Pantanal Com seu sentimento Brinquei E você me castigou Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento Brinquei E você me castigou Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo em te jurarei Com seu sentimento Não vou mais brincar Te peço mais uma chance Pro meu erro Consertar Nada melhor do que curtir o baile Do Carabal Aqui você dança De novo que me aceita Você dança Não foi por acaso Que a gente se encontrou Não aconteceu Simplesmente Simplesmente o nosso amor Já estava escrito Lá no livro do saber Mesmo antes da gente nascer Você sem querer Por mim esperava E eu sem saber Por você procurava O destino sabe O que vai E o nosso amigo galo Do David Está na área Mortar Você nasceu Pra mim Eu pra você Nosso amor Não é Um simples caso Ou um acaso A gente se ama Pra valer O nosso encontro Antes foi Premeditar Pode tudo Meu amor Você nasceu Pra mim Eu pra você Pode tudo Meu amor Você nasceu Pra mim Eu pra você Brimba do DJ Silvio Está na área Meu irmão Lá vai o alô Sonhei com você Eu vou cantar no ouvido dela Foi um sonho bom A gente A gente se amou Do princípio até o fim Eu beijei você Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou Pra mim Tudo se esvaiu Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu então fiquei A saudade de você Chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você Amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte pro pagão Amor que vai e a saudade que vem Quando conheci você E aquele beijo Foi só um beijo Pra gente se amar Não demore tanto O vaqueiro dos vibes Chegou DJ Tom Máximo E tudo enfim Foi felicidade O tempo foi O tempo foi E eu bigo Arthur Cavaniac Tá aqui com a gente Cada vez mais E aí Arthur Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Ser só de você Não demore tanto Sempre sozinho Vou sofrer Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo Eu sei A distância é ruim Eu vou chorar E aí Até você voltar Não vou esperar Não importa o tempo O que passar Uma palavra com sete letras Às vezes faz a gente sorrir Às vezes faz a gente chorar Saudade Linda Como a madrugada Ela me olhava Querendo falar Negra Como a noite escura Ainda do baile, né? Ainda tão pura Aí o cara aproveita E dançando com a gata Aí me diz assim pra ela, ó Olhei os seus beijos Cheio de desejos E em seus olhos Eu vi acender Uma chama ardente E o seu corpo quente Quando abracei Dos carinhos meus Dos carinhos meus Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar Doce mel É o carinho Escuta o que eu te falo O Arthur aí Eu quero te fazer feliz Pedra doida Volta correndo pra mim outra vez E eu? Eu não mereço castigo Não me peça pra ser teu amigo Eu não mereço castigo Viver sem você Eu não consigo Vive sem o Carabal Viver sem você Eu não consigo E a amiga Ana e Brava Já está aqui no Carabal Um abraço aqui do Tom A tua volta é incerta E a Dona Maria E a galera do Floresta Clube Mas deixarei a porta aberta E quando você voltar Eu vou me dividir contigo Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta sem poder parar E eu? Quando estou perto de ti Minha vontade é de cantar Ah é, isso é Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu também te quero Eu também te quero Eu também te amo Eu te amo E a novela E a novela Na minha novela Você é Atriz principal Na minha novela Você é Atriz principal E hoje tem o nosso carabal Lá do Taiaçuí Isso mesmo Na orla do Taiaçuí Hoje o carabal faz a festa Com muito banho de garapé E o bagulho vai ser legal lá Um abraço ao Dívia Já que é de Cone E é de Chani Aqui Atriz principal Na minha novela Você é Atriz principal Na minha novela Você é Atriz principal Na minha novela Você é Atriz principal Aquele prega Aquele prega O pregão da época Era assim Atriz principal Te amo Com Todo carinho De um jeito Todo especial Amor, amor Estou sozinho Sonhando Esperando você Te amo Com Todo carinho De um jeito Todo especial Amor, amor Estou sozinho Sonhando Esperando você E aí, meu amor? Tem e ver Como é um amor Não correspondido Pois se um dia Chegares a amar Já saberás Como é um sofrimento Tem e ver Como é um amor Não correspondido Pois se um dia Chegares a amar E já saberás Como é um amor Se bastem Aqui Sofrimento Para amar Eu faço tudo Aquilo que você quiser Dou tudo Que um homem Dá pra uma mulher Eu sei que isso Te faz É mais feliz 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 Hoje acordei Com saudade Falando de você Alô Liguei pro seu telefone Mas ninguém E a briga do Irete É final de semana E o Kekeu Alô Kekeu Vem comigo Vem comigo Viver a vida O DJ Peixão Tá na área Morta Alô Peixão Você Galo Eu adoro a vida Eu amo a vida Onde está você Minha querida Eu te amo Eu te amo Eu adoro Já não me lembro mais Quanto tempo faz Que você se foi Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Você nem sequer pensou em Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim E você só pensou em ti Um abraço a galera do açaí, do filé, do curió E saquei com a gente Um abraço aqui do Tomásimo Mas agora que você está só E ele te procura, filha Você vem me procurar E depois Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Vou, vou, vou Aí DJ Du O nosso brega vai cantar O nosso brega vai tocar Aqui no Baile do Alô Que comando o chão É o DJ Tom que dá o show Ele é quem toca diferente Tem uma música aqui que eu toco E tem muita mulher Que dá valor nessa música aqui, ó Fico feita de amor Por que me tratas assim? O Bré Riveros e a Ruane Couto da Valor Já que tudo acabou É melhor desistir de mim E a despedida de solteiro do Vitão! Não sei de sofrer Quero um companheiro que me leve Que me dê amor Você saberá Seus amigos me falam Vê se me deixe em paz Essa semana ele vai tá atorado Eu vou chorar Vai! Eu vou emparrar Tá muito saliente Aqui dentro de mim Porque todos os dias eu vou Velha, tu já viveu de ilusão? O pouco desta ilusão Dentro do coração Olha ali Na entrada Se tudo enxerga Um monte de chapéu Toalha, copo Sandália pra mulher Bolsa, sapato Tudo na oca do Giel A estante do Giel Tá certo Vê se me deixe em paz Não é oca, barra? Pra outro alguém como eu Graça! E aí? Que possa te tocar Te vou ver pouco a pouco Tocar seu corpo Fazer você sair De si mesmo Nada no mundo Amor Vai ser igual a mim Bem que tu sabes Vou crer, vou chorar Mas eu vou superando Que você deixou Aqui dentro de mim O vídeo Porque todos os dias E o morango do S5 Me inspirar Um pouco desta ilusão Dentro do coração O que você me falou Eu me disse Não quero mais me enganar Já sei como agir Nem que eu morra por ti Eu vou conseguir Cara, como a gente tá próximo A terra firme Eu quero fazer uma sequência Que na época Na época Era muito filé Essa época aqui, ó Toque em mim Sinta dentro de mim O amor e o amor E a advogada Renata Ferreira O meu coração Meu patrão Isso aqui Gostinho da área A nossa canção Está bem junto A nós Tudo começou na banda do Marte DJ B Amo você Cadê ele? Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém Se o tempo passa Eu quero te encontrar E cada vez mais te amar O abraço O abraço às meninas Do líder do Guamá Laricinha do Carabal Carabal Quem lembra dessa época? Até hoje lembro E aí, Kekéu Que você Beijo e a Paula Eu nunca esqueço Eu nunca esqueço A cada segundo te desejo Carabal Eu sei Você Também me quer Mas tem medo De se entregar E aí, Kekéu E aí, Kekéu É emoção Eu vou ficar aqui Te amar Toca de jeitão Na época que o Tom Curtia no Tapera Tricks Ele dizia assim Assim, ó Chupa sem arranhar Será? Chupa Carabal Emoção Poder te sentir Te tocar Sensação De ter você aqui Pra me amar Você vem Com um brilho no olhar E diz pra mim Meu bem, eu quero te amar DJ Itapó Emoção Conquistou Meu coração É o melhor Não tem pra ninguém DJ Itapó Melhor de Belém DJ Itapó Emoção Olha a bolsa Do pai Sandu Aqui É o melhor Não tem pra ninguém DJ Itapó Melhor de Belém Olha a bica aí Banda Osbroner Mexendo com sua emoção Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor Por mim Se pensas que me engana Genagando a sua paixão Se pensas que me engana Genagando a sua paixão Se pensas que me engana Genagando a sua paixão Se pensas que me engana Genagando a sua paixão Travou tudo, morta dela Se pensas que me engana Genagando a sua paixão Vou metralhar seu coração Vou metralhar seu coração Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Canal Riam Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará E o amiguinho delas E o valdinho dos caixa baixa Um abraço aqui do Tom Aqui E aí, pô, de show Não dá mais, eu não consigo Vem me traz o seu sorriso Vem me amar Tem sido o nosso amor Ele não pode ter um fim assim Onde estás? Me dê um toque Vem me amar Eu te desejo Não se vá Eu quero ter você aqui Por isso não me deixe A picape treme terra Vídeo e Gleice já passei Vídeo e Eduardo vai tocar Com o Vídeo e Tupinambá Vai! Canal no YouTube DJ Tom Massimo Swing no pano É Tupinambá É Tupinambá Tupinambá E o amigo Juninho dos Fantas Mílias Tá aqui também do Carabal Carabal Bora Juninho Me apaixonei, eu sei E agora não vou pra trás Alô, Dudusca! O teu jeito de ser Me bloquei Já me marcou no Instagram? Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar Tudo que eu mais preciso é te conquistar Te confessei, amor, que você me fez sentir Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim Nunca imaginei que ia sofrer assim Nunca imaginei que ia sofrer assim Nunca imaginei que ia sofrer assim Eu não posso mais viver nenhum E esse cara mal toca Chamas do passado que nasci de solidão Não quero mais sentir você queimar meu coração Eu perdi meu tempo só tentando te amar Também desperdiciar diversas chances de sonhar Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer E lágrimas não vou mais derramar pra ter você Aceite que eu não vou deixar você vir me ousar Pra me abandonar Paraenses escutem DJ Tom, agora de frente com você Eu acho que depois do Carabau a gente tem que conversar né Quem eu botei Olha nós precisamos conversar O jeito que está não dá pra acuentar Toda noite é mesmo história O mesmo papo está difícil de acreditar Seus beijos já não tem o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Um abraço a Nívia, a Jaque, a Nicole, a Chane E a rainha do Vega Rez é Cris, o Vega Rez A Luclau e o Tuhane Um abraço a equidutor Meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu jeito sedutor Oh meu amor Oh meu amor Meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu jeito sedutor Mexe desse HD agora, mexe! Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar Carabau! E eu me encontro só Penso em você olhando o mar Sorriso a me tocar Como se fossem os carinhos seus O barulho das ondas São os seus sussurros Na hora do amor Eu que vejo assim Só pensando em você eu vou Vendo o sol se for As estrelas e a luz do luar E a noite cheia E eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está frio Está tão frio aqui Marcelo Popô! Eu te vejo Isso aqui já dançou muito, meu irmão Esperando E tá aqui no Carabau Trazer você Eu te preciso Eu preciso desse amor Eu preciso do meu amor Você me enganou Me deixou triste Um pacote não Não deu Um pacote Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer E amigo Caixa Continua NBET Mas O show meu Você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo Juro eu passei Pensando em nós E se Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Prepara que a gente já vai Beijar na boca Tudo o que eu passei Eu vou morrer Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci E aí você errou Errei Eu sei que não valorizei Você se dedicou E eu contigo só brinquei Não consigo comparar hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui Eu quero dizer que te amo Meu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Esse amor vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Saudade bate quando lembro de você Nossos momentos sei que não vai esquecer Foi tão marcante o nosso amor Mas chegou ao fim Tudo acabou Mas ainda sinto o teu cheiro pelo ar E o que? Eu não desisti Tenta entender Vou pro Carabao pra encontrar você No Furioso do Marajó Vou te reconquistar Eu tô no Carabao O Furioso do Marajó Com DJ Tomás e Mu DJ Moisés e Silvinho a tocar É o Carabao É o Carabao O Furioso do Marajó Com DJ Tomás e Mu DJ Moisés e Silvinho comandam o show Ei, 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 ei Eu tô no Carabao, amor Ei, 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 ei O Furioso do Marajó Ei, 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 ei Eu tô no Carabao, amor Ei, 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 ei O Furioso do Marajó Siga meu canal DJ Tomás e Mu Tomás e Mu E ative o sininho E ative o sininho